Oi, perfeitas e lindas! Tudo bem com vocês, meus amores? Tcharam! Comprinhas! Comprinhas de produtos de higiene pessoal, de cheirinho, de cuidados, de coisas assim que a gente ama. Eu não venho quase com vídeos assim, porque sempre eu compro, eu faço tipo essa compra absurda, quase no final do ano, quando eu vou até a minha amiga Patrícia. Um beijo pra você, Pathy. A Pathy é aquela loira linda que aparece em vez de quando nos vídeos comigo. E eu sempre tô na casa dela, a irmã da Simone Mota, que faz os meus crochês maravilhosos. E a Patrícia, ela vende Natura Boticário, Avon, e não sei se ela vende Inodê, mas ela vende produtos assim. E ela tem muito produto à pronta entrega, gente. Muitos produtos, muitos, muitos. E você fica louca lá na casa dela. O que que acontece? Todo final de ano, o que que eu faço? Vou até a Patrícia encomendar os meus kits de Natal, pra me dar de presente pra minhas filhas, pra mim, né? Porque sai muito mais de conta os kits. Vou começar pela Avon. A Avon também encomendei umas coisinhas também, que quando chegar eu mostro pra vocês. Essas aqui são coisas que eu comprei a pronta entrega, tá bom? Aí eu comprei esse protetor solar da Renew. Eu já dei uma fuçadinha aqui, né? Pra ver como é que é, como é que funciona. E ele é fator 60, ó. Fator 60. Da Renew, nunca usei. Vou usar. O meu acabou. O meu que eu uso é esse aqui, da Episol. Fator 30. E ele é com cor. Mas eu resolvi comprar esse daqui, que é bem mais barato. Acho que foi R$36,00. E esse daqui, gente, custa tipo R$80,00 na internet. Porque, pessoalmente, aqui é sempre pouco. Um desse aqui, que é 40 gramas. E esse aqui, 50 gramas. Esse aqui é fator 30. Esse aqui é fator 60. Vamos testar, vamos ver se é bom. Se for bom, eu volto a comprar desse. Se não for, eu vou comprar esse novamente. Mas aí eu intercalo, tá? É que acabou em R$80,00. Mas comprei esse daqui. E o legal que ele é da Renew, Adventsia, ultra protetor solar, antidade, creme gel e não oleoso. Vou testar e converso com vocês se eu gostei. Aí eu comprei umas coisinhas, que eu sempre vou lá na casa dela. Começo a fuçar lá as coisas que ela tem, a pronta entrega. E eu ficava, tipo, namorando. Aí hoje eu falei, ah... Ela falou, amiga, pega aí. Depois você vê, aí a gente conversa, né? Você vai pagando aos poucos. A gente vai negociando. Somos amigas. E eu acabei pegando, porque é uma coisa que eu namorava toda vez com ela. Eu ficava tipo, ai, que amor. Mas é que eu não tinha coragem de pagar, gente. Porque não é barato. Eu peguei esse, que é a doa minha Luxo. Luxo. Deixa eu ver aqui, gente. E linha Luxo. Luxe. Que é essa linha maravilhosa, que é um blush em pó. Eu falei, caro, mas tipo assim, a validade dele vai até 2020, né? Então eu falei, é caro, mas vai durar bastante tempo. Eu vou poder usar muito, porque até 2020, né, gente? Já acabou o negócio. E é esse blush com essa embalagem aqui, gente. Eu acho, assim, muito rica, né? Muito glamour. Muito bancana fina. Tipo assim, tô um nojo com isso aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês como que é. Olha, gente, que coisa mais linda. Ele é um pêssego, tipo um rosinho, assim. Muito lindo. E ai, gente, olha que luxo. Abriu essa embalagem maravilhosa. Aí eu fui, eu falei, era pra ser meu, né? Porque eu já tô um tempinho namorando ele. E hoje eu me presenteei com ele. Falei, ai, eu tô precisando dar um up na minha autoestima. A melhor coisa é isso, gente. É comprar coisa pra você ficar mais brilho. E também peguei o batom, né? Da mesma linha. E esse aqui, gente, é um opala. Mas ele é tipo um marsala maravilhoso. Tipo a cor do meu cabelo. E tipo glamour, tipo muito rica. Só que pobre na realidade. Mais pobre ainda porque gastou. Ai eu comprei ele. Comprei três esmaltes. Na verdade, esses esmaltes não ficam pra mim. Porque eu faço assim. Eu uso uma vez, fotografo e passo pra Nicole. Porque a Nicole coleciona esmalte. A Nicole é apaixonada por esmalte. Ai eu comprei três esmaltes em gel. Que é aqueles que a lançamento lançou. Já não sei. Porque não é todo mês que eu vi que eu vendo os catálogos. Mas eu peguei três. Que eles são lindos. Vou usar todos. Vou tirar fotinho e colocar no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, amiga. É arroba paulagermana. Já clica em gostei nesse vídeo pra me ajudar. Ajuda o canal muito a crescer. Quando você clica em gostei. E me conta aí o que vocês acham dessas marcas, gente. Porque eu adoro. Ó. Peguei esse. Esse aqui é o roxo obsessão. Um roxinho. Lindo de ver. E eles são em gel, tá, gente. Então eu acredito que seja... Diz que dura horrores na unha. Esse aqui é o Pink Energia. Pink Energia. Lindo. E esse aqui eu achei ele muito maravilhoso. Ele é o Vinho Fresh. Vinho Fashion. Ai, gente. Eu adoro essas coisas. Eu falo pra ela. Amiga, eu não sei como que você consegue vender. Se é comigo, eu já ia forçar, abrir, experimentar. Aí eu peguei um pó. Que eu espero que seja a minha cor. Que é o Seismel. Eu acredito que sim. Esse aqui. Eu tava precisando de um pó compacto. Que é esse aqui, ó. Acredito que seja a minha cor. Bem fininho. Se não for, depois eu vejo que eu faço. Se eu passo pras meninas. Mas eu acredito que sim. É minha cor. E peguei um corretivo. Porque eu tenho uma paleta de corretivo. E toda vez que eu tenho que sair. Eu tenho que levar essa bagaceira. Dãs tamanho de paleta. Aí eu peguei esse corretivo aqui, ó. Eu gosto de um tom mais claro que a minha pele. Pra dar aquela sensação de iluminosidade. Esse daqui é o bege médio, tá? Comprei essas coisinhas. Ai, eu tô tão feliz com as minhas comprinhas. Só que eu tô mais pobre. Mas enfim, né, gente. Aqui da Avon. Também, da Avon. Eu peguei, tipo... Ela me deu de presente. Esse... Negocinho de passar debaixo do olho aqui à noite facial. É duas vezes mais colágeno e elastina. Nutritivo e firmador. Esse produtinho aqui, ó. Ela me presenteou com ele. Também, né, miga, sua louca. Tanto que eu comprei. E ela também, gente. Olha que bebê. Ela me presenteou com esse hidratante pequenininho. Que eu vou amar. Porque eu vou carregar na minha necessaire. Principalmente quando eu fico fora de casa. Que eu não carrego tanto produto grande. E eu vou carregar ele. Ai, que amor. Aí, em tamanho, peguei esse hidratante. Gente, o cheiro disso aqui. Gente. Vocês não estão entendendo. Eu sou meio assim com hidratante da Avon, né. Eu gosto dos hidratantes da Boticário, da Natura. Mas, olha. Gente, é muito gostoso o cheiro. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Ele é a flor da pele. Fascinante. Gente, eu peguei o hidratante. Água de colônia, né. Porque tem aquele cheirinho de banho gostoso. Eu adoro pra usar à noite. Aí, eu peguei ele. Também eu peguei a sua cabeça inteira, gente. E esse aqui é o creme para as mãos. Que eu amo, gente. Porque eu sou, tipo, a louca da mão ressecada. Então, é uma coisa que eu amo. Lembra muito aquela embalagem da Natura. E eu, tipo, amei. Aí, eu peguei esse todo. Desse mesmo cheirinho. Porque eu, tipo, amei esse cheiro. Eu falei, ah, não. Gostei. Já uso tudo. Isso foi o que eu comprei da Avon. Agora, o da Natura. Tem essa sacolita. Confesso a vocês que eu não... Não sei, gente. Eu tenho um negocinho da Natura. Eu gosto de sabonetes da Natura. Isso aí, né. Top. Sabonete da Natura. As outras coisas não me encantam tanto, sabe. Não sei o que acontece. Eu acabo nunca comprando tanta coisa da Natura. Eu sempre acabo comprando o Boticário ou a Avon. O Boticário ou a Avon. A Natura sempre deixa pra lá. Mas o meu óleo corporal acabou. Que eu tava usando aquele da Muriel. Que eu, tipo, amo. Que é super barato. Não tem nem comparação com o preço desse aqui. Mas eu quero testar. Eu já usei uma vez. Ele é bem carinho. Mas ele tem um cheiro muito gostoso. E eu, tipo, amei. Mas vocês... Eu não tô falando preço. Porque vocês já sabem todos os valores aqui. Porque são de catálogo, né, gente. Esse servem de amêndoas doce. Eu amo tudo que é de amêndoas doce. Porque... É caro coisa, né. Estria. A pele. A China. Ajuda tudo nisso. E deixa aquela pele macia. Aquele cheirinho maravilhoso. Aí eu comprei o olhinho. De banho. Que eu amo, gente. Minha pele é extremamente ressecada. E eu tenho que usar hidratante e... E óleo. Sempre. Sempre na minha pele. Sempre. Eu gosto da minha pele muito macia. Eu sou bem chatinha pra isso. E comprei esse aqui. Porque ela me convenceu. Que é maravilhoso. Aí eu testei um hidratante. Que realmente é maravilhoso. Mas a Nicole tem, né, Nicole? Tem mais algum lá, hein? Alguém tem mais lá? Eu só tenho aqui no lado da Natura. Ah, tá. A Nicole tem um desse. Qual que é o seu ali, Nicole? Que ela acabou deixando aqui no meu quarto, gente. Esse é o meu rosto. É a flor de maçã. A Nicole tem esse aqui. E ele é muito gostosinho. Mas ele é um cheirinho mais injetivo, né, Nicole? Que é o flor de... É flor de maçã. Aí eu peguei esse daqui. Que é o cereja e avelã. Eu adoro tudo que é doce. Tudo que tem cheirinho docinho. Eu amo. E ela falou que isso aqui é uma delícia. Aí eu peguei esse. Da Natura. Também pra aquele dia. Você fica em casa. Hum. Tem um cheirinho docinho. Mas não é aquele cheiro... Você sabe que eu amo o Egeo, né? No momento, eu estou usando esse de chocolate. Mas eu gosto do Dolce. Dolce, né? Esse aqui é o Choque. Mas eu gosto do outro. O outro tava quase acabando. A Peter até levou ele embora. Foi embora passear e levou ele com ela. Que é um dos perfumes prediletos de nós meninas da casa. Que é o Egeo. Só que daí eu peguei esse daqui pra também usar dia a dia. Mudar um pouquinho o cheiro. E eu gostei da Natura. E comprei um batom. Esse batom aqui. Que ele é a cor... É da linha aquarela. E ele é o rosa. Que é um batomzinho assim, cor de boca, ó. Batomzinho cor de boca. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, que graça, né? Ó, pra trás. Ó, lindo, né? Um corzinho assim de boca. Então, isso foi o que eu comprei da Natura. Ganhei dela, da minha amiga Pathy, várias amostrinhas. Ganhei esse daqui, desse perfume Humor. Este aqui. Ganhei de hidratantes. Vários de hidratantes. Eu amo amostrinhas. Porque quando eu vou ficar fora, é o que cabe na necessaire. Então, eu amo amostrinhas. E aí, coisinhas de tamanho pequeno. Aí, da Boticário. Além de ter encomendado os meus kits de Natal, que eu já falei, eu não peguei do catálogo. Porque ela não pegou. Eu peguei essa semana, mas eu já falei pra ela o que eu quero. Eu comprei três hidratantes. Ó. Esses dois aqui é pras meninas, que é do Capricho. Elas tem a partezinha lá. Deixa o produtinho lá, elas vão usando. Vou ver até se elas querem aquela água, esse perfume da Natura pra elas. E eu peguei o hidratante da Egeo. Pra mim. E esses dois aqui, eu vou deixar lá na parte delas. Que é uma partezinha de produto que elas têm no guarda-roupa. Onde elas usam. Então, eu peguei dois hidratantes. Pra elas usarem. Esses aqui são da Capricho e Egeo, que é o meu predileto, gente. É esse cheiro aqui, tá? Cheirinho de bala, de doce. E eu sou uma pessoa que cheira doce. Só que daí, gente... Eu fiz uma pequena loucura. Mas é um perfume que eu queria muito ter. E sempre eu fico... Ai, mas eu gosto tanto do Egeo, né? Só que daí... Tá aqui nessa sacola. Eu fui hoje e falei... Ah, vou comprar. Porque é caro, gente. Eu acho caro. Eu que sou pobrinha. Eu acho muito caro, tá? Que é o Lily. Já vem nessa caixa aqui. Bafo. Ai, gente. É tanto amor. Mas é tão caro. Eu fiquei pensando... Por quê que... Por quê? Não é francês? Não vai de fora? Por que que eles não fazem um preço mais em conta, gente? Por que que faz esse preço, mulherada? Ó, linda, né? A caixa já é um... Um xodózinho. Gente, eu estou tremendo. Me deu até dor de cabeça. Juro pra você. Eu falei... Gente, eu não acredito. Já pensei em dois prejuízos. O meu porcelanato, que é caríssimo. Que é muito mais caro que o saque. E o meu perfume. Gente, mas não aconteceu nada. Mas eu estou tremendo, tá? Estou tremendo porque caiu. Ai, gente. Eu achei que tinha até prejudicado o meu piso. Mas não, Nicole. Não. Senhor Jesus! Olha, gente. Que amorzinho. Vocês já conhecem. Olha. Que amorzinho. Amei. Fica aqui na minha penteadeira. Muito lindo. E veio junto... O creme hidratante. Que também é muito chique. Que vem assim, né? Nesse pote de vidro. Então foram essas as minhas loucuras. As minhas comprinhas, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ai, que susto! Caiu o meu perfume. E deu uma... Uma arranhadinha no meu piso. Então, assim. Eu tive um prejuízo. Nessa parte. Porque o porcelanato também é caro. Mas, enfim, gente. Eu amei minhas comprinhas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de exagero? Foi um pouquinho. Mas, como eu disse pra vocês. Eu só faço comprinhas assim uma vez por ano, gente. Então é isso. Se você gostou do vídeo. Clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. Grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!